E aí família MK, tranquilidade? Eu sou o Danilo e sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o Mundo Cão. Feliz 2016 para todos vocês, estou de volta, estamos juntos. Bom galera, antes de mais nada, muito obrigado pelos votos de todos vocês, depois do vídeo da Dani de Natal e Ano Novo. Obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela consideração. Espero que todos vocês tenham tido um Natal extraordinário, uma noite com uma ceia maravilhosa, com a família reunida, muito amor, muita paz, muita alegria. E que o Réveillon de vocês tenha sido maravilhoso, independente de onde vocês passaram, mas cercado de pessoas que amem. E que 2016, agora que está começando, vocês consigam alcançar todos os seus objetivos e metas. Muito obrigado mais uma vez. Eu, Dani e Anny, é a cachorrada que toda a gente agradece pelo carinho de vocês. Galera, hoje o vídeo para iniciar o ano, é o primeiro vídeozinho da gente. A gente não vai tratar de nenhum tema em específico. A gente só vai apresentar para vocês algumas mudanças no canal, algumas melhorias, alguns projetos nossos, e explicar algumas coisas que vêm acontecendo, que surgiram algumas cobranças, que a gente entende, mas agora eu vou mostrar o porquê que algumas coisas aconteceram. Primeiro de tudo, ano 2016 começando, a gente tinha prometido para o ano passado um quadro chamado Investigacão. Mas, pela demanda de vídeos com temas um pouco mais objetivos, a gente acabou protelando, e para quinta-feira agora, a Dani deve estar colocando ao ar o primeiro vídeo do quadro Investigacão. O que seria isso? Seriam denúncias que vocês fariam, a gente vai tentar atender o Brasil todo, lógico, mas se for aqui na nossa região, Rio de Janeiro, fica um pouco mais fácil, até por uma questão de deslocamento necessário, porque se a gente tiver que ir até o local, essas coisas vão facilitar bastante. O que vai ser esse quadro? Vocês vão mandar para a gente denúncias de criadores ou de locais de maus-tratos de animal, mas que dizem serem guardiães de cães, né? Então, vocês vão mandar isso para a gente, como vocês vão ver na quinta-feira, o relato que um colega nosso nos mandou, e a gente vai gerar um vídeo, onde a gente vai a fundo pesquisar se isso realmente está acontecendo ou não. Então, isso vai ser um primeiro quadro. Espero que vocês curtam a proposta. Como a gente já falou, a ideia é proteger os cães e resguardar ainda mais a imagem dos hotloggers. Outra coisa que a gente se dedicou e se empenhou bastante, em alguns casos a gente recebeu algumas críticas, todas elas muito construtivas, mas eram críticas, a respeito da qualidade do som e da mobilidade da câmera. Em decorrência disso, a gente fez um investimentozinho. Então, vou mostrar aqui para vocês. A gente comprou uma camerazinha de mão, vai facilitar bastante para quando eu estiver viajando, se a Dani quiser fazer uma gravação de última hora, até porque ela tem uma continuidade nos vídeos maiores. A câmera que a gente usa hoje grava só de takes de 5 em 5 minutos. Então, a gente investiu nessa câmera. Na questão para o sol, a gente investiu em dois microfones. Esse daqui vai ser acoplado à câmera que a Dani usa hoje. Isso aqui é o protetor de vento. Está chegando hoje o microfone de lapela, que muita gente pediu. Então, a gente comprou também esse refletor, que vocês devem estar vendo essa luz aqui um pouco mais forte, vindo da minha direita, que é para facilitar não só as gravações aqui no escritório, ou em outro ambiente da casa. E quando a gente for gravar lá fora e estiver um pouco mais escuro. A gente espera que com isso, a gente melhore ainda mais a qualidade dos vídeos, para que vocês tenham acesso pleno às informações de uma maneira mais nítida. Bom, outra coisa que surgiu também no final do ano, naquele videozinho que a Dani postou para vocês, foi um compilado de todos os cãezinhos que a gente recebeu. Uma turminha aí ficou meio chateada, a gente até entende, do cachorro não ter aparecido no final do ano. Acontece que foi o seguinte, isso daqui tudo, que a gente já tem aqui na pasta, são as fotos que foram ao ar no ano de 2015. Essas fotos, quando a gente manda ao ar, a gente imprime a foto que foi ao ar, e ela vai fazer parte de um painel que a gente vai montar aqui no escritório. A gente só não botou ainda, porque a gente está analisando qual é a melhor maneira de fazer, para não estragar as fotos. E para vocês terem uma ideia, isso daqui tudo, galera, que vocês estão vendo, são fotos que ainda vão entrar, são fotos que foram enviadas ainda no ano passado, mas como a Dani bota uma média de duas, três, no máximo quatro fotos de cães por vídeo, ela não consegue ter demanda, para atender o carinho de vocês, que nos mandam as fotos. Então isso aqui tudo, galera, é foto que ainda vai aparecer para esse ano agora. Então quem mandou, e ainda não teve a foto divulgada, vai aparecer. Um pouquinho só de paciência, eu prometo a vocês, que a gente não vai deixar nenhum de vocês sem ser atendido. E no vídeo do final do ano, a Dani só colocou no vídeo, os cães que foram ao ar. Se você me mandou uma foto, de repente, em novembro do ano passado, e seu cachorrinho não apareceu, ele vai aparecer nesse ano, de 2016, e no final do ano ele estará no compilado. Tá bom? Então um pouquinho de paciência, eu sei que fica uma ansiedade, fica uma expectativa, mas não é descaso, eu juro para vocês. É falta de ter como colocar isso tudo. Do contrário, os vídeos vão ficar muito longos, e aí pode ser que fique maçante para alguns. Outra coisa que o pessoal cobrou muito foram os salves. Poxa, eu mandei há tanto tempo e ainda não recebi. Só para vocês terem uma ideia, eu cheguei em casa no dia 17 de dezembro. Já estou viajando quinta-feira agora. Hoje é terça-feira, dia 5 de janeiro. Então quinta-feira agora eu já estou viajando. Graças a Deus, eu tinha conseguido deixar um volume de vídeos previamente gravados, muito grande para a Dani. Então tirando o de Natal, o do Ano Novo e esse, todos os outros que vocês puderam receber ao longo desse tempo, foram vídeos previamente gravados. E como vocês já perceberam, por vídeo eu estou colocando no máximo 6 salves. Antigamente eu ponho a 10, 12, 15, até que a gente recebia um comentário. Poxa, assim está ficando muito chato, parece um vídeo só de salves. Então a gente está dividindo cada 6 grupos de salves para um vídeo. Para que vocês percebam a quantidade, e isso me deixa muito lisonjeado, do dia 4 de dezembro até o dia 18 de dezembro, a gente recebeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vezes 6, a gente recebeu 42 salves. Então, nesse intervalo de 14 dias, eu consegui gerar um grupamento de salves para 7 vídeos. E do dia 18 de dezembro até o dia 4 de janeiro, até ontem, eu já recebi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vezes 6, 30, não, 42 salves, é, 7 vezes 6, 42. 42 salves também. Ou seja, eu tenho mais 7 vídeos. Para vocês terem uma ideia, o último salve que a gente recebeu ontem foi do Gil. O Gil só vai receber o salve dele, oficial, no vídeo, daqui a 14 vídeos. Daqui a um mês e meio. Então eu sei que fica a expectativa. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, a gente recebe, guarda cada um deles, a gente tem uma pasta com cada folha dessas de salve impressa, tá? Mas não tem como eu receber um salve hoje e gravar amanhã. Até porque senão vira um desrespeito para quem já mandou um pouco mais de tempo. Então, aos pouquinhos a gente chega lá, tá? Um pouquinho só de paciência, eu prometo que todo mundo vai ser atendido também. Bom, notícias boas para o canal. O strike que a gente tinha recebido do YouTube caiu, né? Por causa de 4 segundos de uma música que a gente usa como tema do canal. A gente recebeu um strike, dia 20 de dezembro esse strike caiu. A gente está com uma proposta de uma parceria. Então essa queda desse strike, ele até possibilita que a gente aumente quando necessário um pouco mais o tempo dos vídeos. Se vocês viram, os nossos 90% dos vídeos tinham um limite máximo de 15 minutos. Então, eventualmente, a gente pode extrapolar. A gente já percebeu que 15 minutos é um tempo razoável para vocês para que não fique maçante. Então, com a queda desse strike, a gente consegue agora prolongar, se necessário. Outra coisa muito legal que aconteceu para a gente é que a gente recebeu uma proposta de uma network e de uma parceria. Então a gente está analisando o contrato, vendo se vai realmente agregar coisas para o canal e assim que esse contrato for assinado, a gente continua vinculado ao YouTube, naturalmente, mas vai haver uma administração paralela do canal com uma divulgação maior. Isso tudo a gente deve a vocês, porque a periodicidade dos nossos vídeos, graças ao trabalho da Dani, que consegue manter terça e quinta e esporadicamente aos sábados, isso conta muito. A manutenção de uma quantidade de visualizações sempre crescente, graças a vocês, isso passa credibilidade para essas networks. Então, a gente queria dividir isso com vocês. eu já tinha gravado um vídeo há um tempo atrás falando que talvez dia 20 de dezembro tivesse uma novidade, então a novidade é essa. Então, obrigado, tudo graças a vocês que isso está acontecendo. A nossa lojinha, a gente teve ontem uma reunião aqui em casa, segunda-feira, eu, Dani, um casal que trabalha com confecção e estamparia aqui em Araruama e a gente sentiu muita firmeza com eles e eles gostaram muito do nosso trabalho, da nossa proposta. Então, a gente deve estar chegando aí com a confecçãozinha para vocês. O site, como a gente já tinha mostrado há um vídeo atrás, a estrutura, toda a máscara do site está pronta. Então, a gente está só na expectativa, tomara que dê certo, eu estou torcendo muito, a gente sente muita firmeza nesse pessoal para que a coisa possa andar. Tá bom? Muitos comentários me pedindo WhatsApp para um contato mais direto e talvez mais personalizado. Galera, o WhatsApp que eu tenho é para uso familiar. não que vocês não façam parte da família, mas a questão é, você imagina eu divulgar um número de celular, eu não vou conseguir dar conta de responder vocês. Até porque quando eu viajo a trabalho o meu celular fica desligado, então vai parecer que eu não estou atendendo. E naturalmente no meu dia a dia eu tenho outras coisas a fazer também. Eu respondo a todos, eu sento toda noite na frente do computador, fico horas respondendo, procurando atender vocês, mas pelo celular eu espero que vocês entendam, realmente vai ficar muito complicado. Tá bom? Bom turma, e para encerrar o vídeo de hoje, no finalzinho eu vou mandar os salves então, mas para encerrar o vídeo de hoje o nosso churrasco. Dia 30 de janeiro está chegando, o churrascão está de pé, depois daquele sorteio que foi feito que a Dani divulgou, no dia seguinte, se eu não me engano, eu fiz um contato telefônico com cada um dos 10 sorteados. Eles ficaram muito felizes, a gente também, são pessoas extremamente bacanas que a gente pode perceber, e ao longo desse período algumas pessoas, infelizmente, por questões profissionais, outras por questões familiares, tiveram que cancelar a participação ao churrasco. Só que isso aconteceu nesse interim, final de ano, Natal, final de ano, então ficou um pouco complicado para a gente divulgar isso para vocês. Então, o que está acontecendo? Hoje, 5 de janeiro, são exatamente meio-dia agora, a gente está abrindo para vocês mais 4 vagas. Tiveram 4 amigos do canal que infelizmente não vão poder vir, então abriu uma brecha de 4 vagas. Então, se você quiser participar e realmente puder vir, até porque a gente está bolando alguma coisa para fazer mais eventos ao longo do próximo, desse ano que está começando, a gente não sabe se a gente vai ter condição de fazer viagens longas, mas de repente programar palestras ou encontrões em regiões mais próximas, vocês sabem, a gente tem uma filha pequenininha que estuda, então a gente não pode desvincular ela dessa responsabilidade dela. Então, para esse ano que está começando, a gente pretende ter outros momentos, outras possibilidades de encontrar vocês. Então, se porventura você realmente puder participar e quiser vir, manda o seu nome e o nome das pessoas da sua família que você gostaria de trazer. Você, sua esposa, seus filhos, você, seu marido, seus filhos, namorada, namorada, manda para a gente com o telefone e o DDD, que a gente não vai ter tempo de fazer um sorteio. Então, nós temos quatro vagas. Então, os quatro primeiros que mandarem para o e-mail, não é para o canal, é para o e-mail contatomundocão arroba hotmail.com eu vou receber e eu vou ligar na hora. Assim que eu tiver acesso ao e-mail, apareceu o nome, no assunto você coloca churrasco dos 5 mil. Eu já vou pegar o telefone, vou ligar, vou confirmar a participação e aí a gente passa direitinho como chegar, se tiver caso de hospedagem, os lugares que a gente conseguiu encontrar com preço mais acessível, isso tudo. mas assim, a gente não vai fazer sorteio porque não vai dar tempo. Tá bom? O churrasco é de graça, isso é uma uma retribuição nossa, minha, da Dani, para vocês, por tudo que vocês fizeram pela gente nesse ano que passou. Então, é só chegar e curtir uma tarde. É um sábado, dia 30 de janeiro, a gente vai gravar, provavelmente com essa camerazinha nova que a gente comprou, para ficar uma coisa mais informal. e acho que vocês vão curtir. Vocês vão poder interagir com os cães, vocês vão conhecer a nossa filha, se vocês tiverem filhinhos, pequenininhos, podem trazer, a gente vai preparar a piscina para receber as crianças, para elas poderem se distrair de uma maneira um pouco mais mais divertida para elas. Ah, e por último, eu tinha me esquecido. Muita gente está escrevendo, perguntando se a gente não tem Facebook. Eu, Danilo, a Dani criou um perfil para mim, mas eu não uso Facebook, particularmente eu não gosto. e esse perfil foi criado para poder vincular a fanpage. Então, quem quiser, a gente tem um Facebook do canal sim, a gente tem uma fanpage do canal. No banner do canal, aqui, você clicando, você vai direto encaminhado para lá, assim como Twitter e Instagram, que a Dani também fez. Eu não entro no Facebook, porque aqui em casa, por vezes, a gente não sabe se é uma questão do computador, a gente não sabe o que é, está travando muito. E no meu trabalho, a gente não tem acesso. A Dani, eventualmente, entra, porque ela tem um Facebook pessoal. Então, ela entra e dá uma olhadinha. Porém, respostas, galera, e perguntas, eu prefiro, até para que eu consiga centralizar as informações, o canal e os e-mails do Hotmail. Eu sei que existe um e-mail vinculado ao canal, que é do Gmail, mas eu prefiro vincular tudo ao Hotmail, que é o contato mundocão arroba hotmail.com, para quem quiser mandar foto ou vídeo, fotos mundocão arroba hotmail.com, e perguntas ou pelo canal ou pelo e-mail. Fica mais fácil para mim, até porque, então, o meu acesso ao Facebook é bastante limitado. Eu acho que através do Facebook fica interessante para vocês se conhecerem, trocarem papo, fica legal. Tá bom? Bom, turma, os salves, então, os primeiros salves do ano, lembrando, os salves do dia 5 de janeiro são os que eu comecei a cadastrar no dia 4 de dezembro. Tá? Os demais, galera, ao longo deste ano vão saindo. Podem mandar os salves, é muito, eu fico muito lisonjeado por vocês se sentirem prestigiados através dos nossos salves. Eles vão ser anotados e vão ser enviados. Então, vamos lá, primeiro salvo do ano, Diogo Dias de Itacoaquecetuba, lá de São Paulo, para o Dimonic, que é o Vinícius Rocha, para o Wendel Vieira, o nickname dele é ZD Luke Games, lá de Jacintinho, em Maceió, para o Daniel Moreira de Recife, em Pernambuco, para o Guilherme Leonardo da Silva e para a Nádia Andrade, dona da Pandora. Tá bom? Galera, um beijo para vocês, até uma próxima, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não é um vídeo de dicas, mas é um bate-papo para início de ano, vamos que vamos, 2016 está chegando, espero que a gente consiga aumentar a nossa família, hoje, nesse exato momento, somos 7075, muito obrigado, para a gente pensar que em março, nós éramos zero, então, menos de um ano, a gente está com 7 mil inscritos, isso para a gente é espantoso. Ah, estou de volta, a Dani deu uma ideia, que eu sei que vai dar merda, mas é o seguinte, a gente fez o desafio dos 1500, que foi a Tatu, a gente fez o desafio dos 5000, que foi o churrasco, ela está com a ideia de deixar vocês proporem um desafio para quando a gente chegar a 10 mil inscritos, beleza? Então, manda para onde vocês quiserem, seja por e-mail, seja pelo YouTube, de repente, manda pelo YouTube, que aí vai todo mundo ver, não vem coisa repetida, a gente vai anotar cada um deles, e a gente vai sortear um, tá? Não sendo comer banana, que eu odeio, e de resto, a gente encara os bagulho, tá? E outra coisa, galera, a gente vai fazer um ano de canal, no dia 29 de janeiro, eu vou estar em casa, então o churrascão vai calhar certinho, para a gente poder comemorar esse primeiro ano de canal, tá? Estamos chegando próximo ao vídeo número 100, e isso para a gente é muito legal, tá? Um beijão no coração de vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe o ano de vocês, brigadasso, de coração, por tudo, até uma próxima, e eu fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri